Não há nada melhor do que ter você comigo Não há prazer maior do que te encontrar Não há lugar que eu queira ir se você não for Não há lugar que eu queira ir se você não for Minha casa é você Você é o meu lar É onde eu quero estar Minha casa é você Você é o meu lar É onde eu quero estar Tudo será vazio Até que você venha Tudo será vazio Até que você venha Nada terá sentido Até que você venha Nada terá sentido Até que você venha Tudo será vazio Até que você venha Tudo será vazio Até que você venha Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Minha casa é você Você é o meu lar É onde eu quero estar Minha casa é você Minha casa é você Você é o meu lar É onde eu quero estar 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 Pode ser em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Minha casa é você Você é o meu lar É onde eu quero estar 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 Minha casa é você Você é o meu lar É onde eu quero estar